Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Míster Charuto. Hoje, voltando ao normal, aos sábados, a gente tendo o nosso vídeo aqui. Semana passada, 11h30 da manhã aqui, 12h30, meio dia e meio aí no Brasil, eu não tinha o vídeo pra assistir com vocês. Então, eu senti falta de fazer o vídeo e de assistir o vídeo com vocês no sábado. Mas vamos lá, vamos voltar à normalidade. E eu queria começar pedindo a todos vocês que, caso ainda não tenham feito, que, por favor, assinem o canal e visitem o website Míster Charuto. Lá, a homepage, eu modifiquei ela levemente pra tornar a navegação ainda mais acessível do que ela estava antes. E lá, vocês podem encontrar um pouco mais de informações sobre o projeto Míster Charuto. e também a ver todas as opções de apoio que estão, que são oferecidas lá no website. Então, conto com a visita de vocês lá. O endereço tá aqui embaixo. Então, vamos voltar com um charuto que, antes de falar o nome, eu tô muito satisfeito de fumá-lo, porque é um lanceiro, que é o formato que, um dos formatos, é o formato que mais me agrada, na verdade, fumar. Eu tenho um grande interesse em fumar charutos na bitola lanceiro. Esse aqui é um charuto Matilde Renascer com o Ring Gaze de 40, que não é o ring original dos lanceiros, que é a 38. Tem até um vídeo aqui sobre isso, eu vou colocar o card aqui, sobre os lanceiros, né? Não sobre os rings. E ele tem um comprimento de 7 inches. Então, é um lanceiro 7 por 40. Ele tem um wrapper abano plantado no Equador, binder da República Dominicana, e o fila formado por fumos da Nicarágua e da República Dominicana. Ele é um cigarro com esse wrapper abano equatoriano. Ele é um wrapper muito legal. Ele é um wrapper de uma cor muito bonita. Ele é um pouco mais avermelhado do que os outros wrappers. Super aveludado. Mas ele tem alguns veios dentro da folha, o stem da folha, que são um pouquinho grandes, mas é muito legal. Vou colocar uns detalhes aqui do wrapper, que eu achei um wrapper muito bonito. E com um cheiro de couro e chocolate adocicado, que é, assim, pungente. É um cheiro que você percebe, eu sei que ele não é um charuto que sofreu infusão, mas é um cheiro muito intenso. Às vezes a gente encontra uns com cheiros bem suaves, cheiros bem pouco evidentes, esse aqui é o contrário. Outra coisa também, o lanceiro original, vamos dizer assim, é tradicional aos lanceiros ter um pigtail. Às vezes é super longo, às vezes não. Esse não tem. É uma cabeça comum, não é nada box presser, né? É um cilindro perfeito. E vamos lá, vamos... Eu vou furar esse aqui hoje, não vou cortar, porque ele é muito delicado. E com o puncher aqui vai ser um... O efeito vai ser de um corte reto comum, com dupla guilhotina. Então não vai ter nenhuma diferença e evito algum risco no charuto. Acho que eu vou ter que furar mais fundo um pouco. Esse furador é novo, eu acabei de recebê-lo, já fumei alguns charutos, mas ainda não estou muito com prática, não peguei ainda muito o jeito. Ele é uma ferramenta mais pesada, mas de um corte super preciso. Vamos aqui, ok. Ficou um pouquinho de cabelo aqui, mas acho que não vai ter nenhum drama, não. Vou tirar... Aí, ótimo agora. Um pouquinho de resistência. Os lanceiros são charutos mais delicados para serem rolados, mas vamos lá. Deixa eu tirar meu óculos. Semana que vem vai ter um vídeo legal também. Um vídeo que eu estou muito interessado em fazer, que é um vídeo sobre charutos... Não é nem uma comparação entre cubanos e não cubanos, mas eu quero falar um pouco dessa... Por que existem as versões não cubanas de marcas consagradas cubanas e algumas consequências desse convívio de charutos com a mesma marca, mas de propriedades diferentes. Vai ser um vídeo interessante falar sobre isso com uma perspectiva bem de mercado. Vai ser um vídeo legal. Eu vou... Acho que vocês vão gostar. Conto com a presença de todos vocês sábado que vem. Está oferecendo uma resistência um pouco forte. Vamos ver se ele vai soltar com o tempo. Já está vindo bem. Uma coisa ácida, meio grama, meio floral. Não é ácido, é floral. Floral e um vegetal verde, uma coisa assim. Bem... Olha, ele está indo no finish. Mas também outras... Chocolate, um pouco de couro também. Demorei um pouco mais para soltar, porque é muito doce. Estava querendo ter certeza se era... É muito, muito... É um caramelo. Não... Mas meio torrado, meio tostado. Não chega a ser um melado, mas é bem doce com couro. E é essa nota meio floral, meio vegetal, meio verde. E o couro vindo agora até o finish. É um médio para full. No mínimo médio, em termos de body. Uma fumaça macia, uma fumaça leve. Não é uma fumaça pesada. Não agride, não tem nenhuma especiaria, nenhuma pimenta. Mas a doçura, meio caramelo, tostado. Um caramelo que foi mais tostado do que o normal, é o que predomina. Muito doce. E couro, exatamente. Bom, vamos continuar. Vamos fumar mais um pouco. Aqui os terços são bem longos. Até já. Eu estou fumando há uns 15 minutos. Ele está queimando num ritmo legal. Não está nem muito lento, nem muito rápido. O draw dele está oferecendo um pouquinho de resistência. Eu preferiria ele um pouquinho mais aberto, mas está legal. Não dá para reclamar. A linha de queima está tranquila também, sem nenhuma irregularidade. A cinza está uma cinza bonita, uma cinza de bela aparência. Apesar de ter, vocês vão ver aí, ela tombou para um lado, ficou um pouquinho soltando os focos, assim. Mas nada que tenha influenciado, que tenha afetado a performance do charuto. Em termos de sabor, aquela nota meio vegetal, meio verde, meio floral, uma coisa ácida. Não sei nem dizer como que ela é direito. Desapareceu, ficou só ali nos primeiros puffs. Mas a doçura, mas não, continuou, a doçura continuou tendo aquela mesma característica de caramelo, meio tostado. Domina totalmente junto com o couro, cada vez mais evidente, mais intenso. É de médio para full e esse couro vai pelo finish todo, até a hora de dar o segundo draw, aí você repete novamente aquela sensação. E um pouquinho, chegando agora, um pouco daquele sabor meio de carne, meio umame, meio salgado, vindo um pouco só no draw. Ele some rápido e entra o couro no finish. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu fumei, deve estar na metade do primeiro terço, nem isso. Vamos ver o que vai acontecer em termos de sabor e se esse salgado vai prevalecer, vai ficar por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a Matilde é uma fábrica que foi fundada pelo José Seiras. Ele está nos charutos desde, na indústria, ele trabalha na indústria, desde 1974. E em 2014, ele, depois de 30 anos dentro da Tabacaleira de Garcia, na República Dominicana, que é considerada a maior fábrica de charutos do mundo. E ela vai ser... Eu vou falar sobre ela no vídeo da semana que vem, sobre o mundo lá dos charutos cubanos e não cubanos, da convivência que essas duas marcas têm. E essa tabacaria fica na República Dominicana. O José Seiras trabalhou lá durante 30 anos, chegou a ser o vice-presidente de operações da Tabacaleira de Garcia. E hoje ele tem a Matilde também na República Dominicana. E, uma curiosidade, na fábrica da Matilde, ele fabrica também os charutos da Flor Dominicana, o Air Bender. É uma... Vou falar mais sobre a história, um pouco mais sobre a fábrica da Matilde, sobre o Seiras e no próximo bloco. Então, vamos continuar fumando e ver o que os charutos vão oferecer para a gente continuar a falar sobre isso junto com a história da Matilde. O que está acontecendo aqui é que o draw está cada vez mais apertado, ele está se fechando, o charuto está se fechando. Então, eu fui aqui apalpando ele, leve com cuidado, mas fazendo uma pequena pressão para ver se eu sentia algum bloqueio, alguma área, uma região mais dura, mais densa. E eu encontrei aqui, exatamente, aqui está a frente da band, o logo da empresa, e bem aqui atrás, diametralmente oposto, tem uma... Aqui está mole, aqui em cima, aqui também, mas aqui bem... No final da band, aqui no limite da band, está bem duro. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que eu nunca fiz na câmera. Agora, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é chamada de Perfect Draw. Existem várias opções, existem várias no mercado, existem vários recursos que a gente pode ter mais domésticos que funcionam muito bem. Um clip de papel, um palito, um arame. O que vocês tiverem em mão, fino e rígido o suficiente para enfiar dentro do charuto, funciona. Esse aqui, ele tem umas... Umas pontas, assim, umas arestas super afiadas, foi desenvolvido por um dentista, então ele se remete, ele usa a tecnologia das brocas do dentista. Era um dentista aficionado, é, né? Ele está vivo ainda, aficionado para o charuto e desenvolveu isso. Então, simplesmente, coloco ele dentro do charuto, vou rodando e rodo para lá e para cá, não tem nenhuma direção para se rodar, lá não é um parafuso, e eu tiro, às vezes puxando reto, às vezes puxando na direção contrária, eu faço o que eu acho conveniente de fazer no momento. Tem que tomar cuidado para não enfiar em ângulo, porque senão você vai romper o repa do seu charuto. Então, eu vou colocar ele até uma profundidade, mais ou menos, aqui, e vamos ver se vai melhorar o draw. Deixa eu dar uma puxada antes de fazer isso. Fica super apertado. Então, eu não quero cortar, vou aproveitar essa oportunidade para usar esse Perfect Draw aqui. Vocês podem ver, espero que contra a camisa aqui esteja dando para ver, eu estou rolando e ele está entrando bem fácil. Não senti nenhuma resistência, sei que ele rompeu por uma área mais rígida. Agora, eu vou retirar e vamos ver se vai ajudar. Dá para ver que estão caindo alguns pedacinhos, eu vou até deixar aqui para ver se eu consigo fazer um close-up do que saiu preso na ferramenta. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Vamos ver se vai melhorar a performance. Outro charuto. Sabores vindo agora na sua plenitude. Essa ferramenta é muito legal. Depois de usar o Perfect Draw, está tudo funcionando maravilhosamente bem, a performance é impecável, a linha de queima sem problema, até a cinza está saindo mais compacta agora. É normal acontecer isso nos lanceiros, não é raro você ter que abrir um pouco o draw, que é um charuto mais difícil de ser enrolado e nada que tenha comprometido a experiência e os sabores. Que por sinal, os sabores agora estão vindo mais intensos do que antes de eu fazer esse reparo que eu fiz. E aquela doçura continua predominando junto com o couro. No Retro Hail e no Finish, eu estou sentindo um sabor de terra, mais pesado. O body está só subindo, já está perto de um full body, sem strength nenhum, a fumaça continua não sendo agressiva, uma fumaça cremosa, leve, bem sedosa, que lembra muito a capa. Se tiver jeito da fumaça lembrar uma coisa visual e tátil, elas têm uma relação aí, as sensações que eu tenho da fumaça com o que eu vi no Rapper e no que eu senti no Rapper. Então é uma experiência bem, está sendo uma experiência bem interessante. Não é um charuto complexo, é um charuto que tem algumas duas, três camadas de sabor, mas não é nada de chamar atenção e até agora nenhuma transição. Aquele sabor meio de salgado, de umami, foi só uma impressão, uma coisa que passou, eu senti muito rapidamente ou eu achei que tinha sentido, queria sentir, não está acontecendo. Mas está indo muito bem. Eu estou aqui agora com uma metade, um pouquinho mais da metade do charuto. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. Continua perfeita a performance dele, muito bom. E os sabores aquilo mesmo. Bom, o José Seiras, como eu disse, depois de 30 anos trabalhando numa empresa, ele saiu, ficou alguns anos parado e tudo, parado, né, e resolveu criar a Matilda. Mas por quê? Porque segundo o filho dele, o Henrique Seiras, que é quem toca a empresa, o José, acho que não participa do dia a dia, da produção, de nada, essa empresa foi criada como um legado do José para a família, para que o conhecimento dele, o envolvimento dele com os charutos e com o tabaco, se prolongasse nas gerações seguintes do filho, que o filho passe para o neto dele. Então o Henrique fala que tudo dentro da empresa, apesar do pai não participar, usa o conhecimento do pai, todas as operações, toda a fabricação, os fumos, o tratamento dado aos fumos, é tudo, tudo vem, todo o procedimento vem da sabedoria do José Seiras. Imagina, 30 anos trabalhando no que é considerado maior, a fábrica de charúcia da República Dominicana, não é para qualquer um. Ele deve realmente ter um conhecimento muito vasto e profundo de tabaco e da fabricação de cigarros. O filho também fala sobre o nome, e é uma história legal, Matilde. E isso, por quê? De onde veio esse nome? Nesse processo de fazer uma empresa que seja a herança do José para a família, ele procurou um nome que já tivesse sido usado pela indústria dominicana de charutos. Existia, entre 1876 e 1913, um charuto dominicano chamado La Matilda. Então ele modificou um pouco o nome, colocou Matilda e lançou, e deu nome ao charuto dele. Não sei se ele teve que comprar algum direito de propriedade intelectual, alguma coisa do gênero, mas esse é a origem e o ponto de vista do José Serras para dar um nome, um nome não muito usual. Não é um nome bem latino e tudo mais, mas é um nome de mulher, um nome próprio, Matilde. E essa ideia continuou também no logo da empresa, que é usado em todas as bands. Eles têm quatro marcas, quatro ou cinco blends, que são o core, a produção constante da empresa. Em todos é exatamente o mesmo design de band, só muda a cor do fundo. E vocês podem ver na foto aqui, são folhas de tabaco formando a letra S, que é Serras, o sobrenome da família, e no centro uma figura feminina, que segundo o pessoal lá da Matilde, significa beleza, representa a beleza da mulher dominicana. Quando eu falei que a figura feminina representava a beleza da mulher dominicana, eu me lembrei daqueles comentários que eles fazem, ou faziam, não sei, faz anos que eu não vejo, dos desfiles de carnaval do Rio de Janeiro, que fala, a alegoria tal, representando a cultura, me lembrou na hora disso. Isso soou até meio estranho, mas é, eu estava repetindo as palavras do Henrique Serras. Bom, vamos tirar a benda aqui, ela está solta, vocês podem ver, ela está movimentando, então acho que não vai ter problema nenhum, mas de toda forma eu vou tentar descolá-la aqui, porque a emenda é muito apertada, muito justa. Vamos ver se vai sair legal. Tá, já começou a abrir, vamos ver. Está com cara que vai rasgar a benda, é, muita cola. Bom, era uma vez uma benda, mas acho que não vai estragar o wrapper, isso é que importa, né? A gente não fuma benda, então deixa rasgar o papel. Ok, é um papel legal, um papel, uma benda de qualidade, de boa impressão e tudo, só um excesso de cola, mas nenhum problema no wrapper. Então, está ótimo, não temos do que reclamar. O fluxo está melhor ainda, porque eu usei novamente o Perfect Draw, porque ele começou a fechar e eu não quis deixar ele prolongar esse fechamento, para não perder no final aqui os sabores. Não está quente, não está esponjoso, isso mostra que a construção é uma construção legal, mas os sabores mudaram, não é uma transição, mas foi só o bode subindo, mais ainda, é um full bode agora. Aquela doçura diminuiu bastante, o que predomina agora é a terra. Não tem, o sabor de couro também está ainda, mas já está sendo colocado em segundo plano pela terra, que está pesada no finish e a fumaça está um pouquinho agressiva agora. Ela está com um pouquinho o bite, aquela mordida na língua, mas nada que torne ele um charuto daqueles que a mim incomodam, quando o bode é muito alto e é muito pesado. A fumaça continua cremosa, ainda até agora eu estou sentindo a terra. E um pouco de madeira, talvez. Agora que eu estou percebendo isso, tem uma madeira vindo agora no finish, sim. Então, é um pouco complexo, tem essa pequena transição, não vou nem chamar de transição, mas uma mudança meio natural dos charutos, mais quando chega no final, mas com uma construção muito bacana. Essa bitola lanceiro não foi a primeira bitola feita do Renascer. Ela foi desenvolvida para comemorar os 40 anos do Rosset na indústria. Uma bela celebração do meu ponto de vista, valeu a pena. Eles têm quatro charutos de fabricação contínua. É o Renascer, o Oscura, o Quadrata e o Serena. Em todos esses charutos, eles têm uma curiosidade em relação a todos eles. Eles usam, além de outros fumos, eles repetem um determinado fumo em todos os blends. É um fumo dominicano, fabricado, plantado na República Dominicana, mas é um piloto cubano. Esse fumo, segundo a empresa, é o fumo que dá esse sabor mais adocicado, sabor mais caramelo, um fumo suave, que eu confirmo que eu senti essas duas coisas, a suavidade e a doçura. Eu não sei se ele é usado no binder, se ele é usado só no filler. No wrapper não é, porque é um abano do Equador. E ele está realmente contribuindo para o sabor do charuto. Faz sentido tudo o que a empresa diz. E é uma segunda empresa, novamente, é uma exclusividade da Matilde. Aí a gente vê a sabedoria, o conhecimento do José Serras, chegando a ponto de fazer quatro blends diferentes, usando um fumo como a base, um tabaco como a base de quatro blends diferentes. variando o binder ou variando a composição do bundle, do bunch, do filler, para atingir, para oferecer para a gente sabores diferentes. E é muito legal, porque eu já fumei algum Serena. Serena é um com capa Conerica. É o mais suave deles, que eu gosto muito. Ele tem a band azul. Onde é marrom, nessa band é azul. O resto é tudo igual, como eu disse. Então, é muito legal, muito gratificante para a gente que está fumando, achar as semelhanças entre charutos de bodys tão diferentes, que o Serena é um bodys bem mais baixo do que esse. Esse também está vindo um pouquinho de strength agora, mas nada que incomode, nada que denáuseas, nada disso. É um blend, uma mistura, uma receita que, do meu ponto de vista, do meu paladar e da minha resistência à nicotina e ao body, está um casamento perfeito. Apesar que agora, no final, está mais forte do que eu gostaria que ele tivesse. Mas não é nenhuma reclamação isso. É só uma constatação da minha parte. E no Retro Hail, um pouquinho mais de pimenta, aquela agressividade vem um pouco, fica lá no fundo da garganta. Uma pequena ardência, mas também não é uma pimenta, nada muito que dê nenhum tipo de incômodo, está certo? Eu ainda consigo fumar aqui mais uns 10, 15 minutos, porque ele está bem frio, não está esponjoso. Mas, de toda forma, eu quero agradecer a vocês por mais esse vídeo. Espero que consiga manter uma frequência mais constante. Já vem sendo bem constante, mas espero não ter mais essas falhas de uma semana ou outra. Vamos ver como é que vai aí com essa história toda de Covid-19. Essas coisas vão voltando à normalidade logo. Aqui, em Massachusetts, o governador ontem anunciou que a quarentena continua até o dia 18 de maio. Então, tem aí pelo menos 20 dias pela frente. Vamos ver como é que vai ser. Se dá para dar bastante tempo para algumas pessoas poderem assistir bastante vídeos do canal Mr. Charuto e visitarem o website para também conhecerem um pouco mais sobre o projeto e apoiar o projeto Mr. Charuto. Então, muito obrigado. Até a próxima e fumem bem!